Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui, dia decisivo pro Galo hoje, Hulk preocupado com cartão, Arana vira dúvida, muita grana em jogo hoje e todo cuidado com o Dudu é pouco, é um vídeo curto, informativo e se você ficar até o final você vai saber como você pode concorrer a uma camisa do Atlético aqui e uma também lá no Instagram Breno Galante BH. Portanto, antes de mais nada, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver um vídeo ou uma live aqui no canal, você ser notificado pelo YouTube. Pois é pessoal, Atlético e Palmeiras se enfrentam hoje, jogo de ida da semifinal da Libertadores às nove e meia da noite no Mineral. De olho numa vaga na final da competição, é o jogo mais importante da temporada do Atlético. O Palmeiras fez uma boa campanha na primeira fase da Libertadores, terminou em primeiro lugar do seu grupo, que tinha ainda Defesa e Justiça, Independente Del Valle e Universitário. Nas oitavas de final, pegou o Universidade Católica e venceu os dois jogos por 1x0. E nas quartas de final, pegou o São Paulo, empatou em 1x1 e depois venceu por 3x0. O time do Palmeiras viveu oscilações durante a temporada, mas é um time muito bom. Tem o goleiro da seleção brasileira, o Everson, tem o Marcos Rocha pela lateral direita, tem Gustavo Gomes na defesa, Rafael Veiga no meio de campo, né? Zé Rafael, Dudu no ataque, Rony no ataque, mais um homem pra mim. Onde o Atlético não pode bobear na marcação é o Dudu. Jogador muito experiente, veloz, habilidoso e que pode decidir uma partida. Portanto, hoje à noite, de olho no Dudu, porque todo cuidado é pouco. Pois é, pessoal, e Hulk e Nathan Silva entram em campo hoje pendurados com dois cartões amarelos. E eu perguntei ao Hulk se ele estava preocupado em relação a essa situação, afinal, os zagueiros do Palmeiras vão provocar o atacante atleticano. Confere aí o que ele falou. Boa tarde, Hulk. Breno Galante, do site Deus me Dibre. Ô Hulk, você tá pendurado com dois cartões na Libertadores e deve ser muito provocado pelos jogadores do Palmeiras por conta disso. Você já pensou a respeito disso? Você tá preparado pra isso? Boa tarde, Breno. Acho que temos dois jogadores pendurados, acho que eu e o Nathan. E é arriscado você jogar dois jogos de semifinal assim, sonhando em chegar na final e disputar na final onde ninguém quer ficar de fora de nenhum jogo, principalmente esses jogos que são especiais. E eu vou procurar ter meu foco total no jogo, 100% no jogo, pra que não faça nenhuma falta beixa que venha tomar cartão e muito menos por reclamação eu não posso tomar cartão, eu tenho que estar focado, que eu não quero desfalcar meus companheiros, meu time, principalmente ninguém quer ficar de fora de um jogo desse, né? Então vou procurar concentrar bastante e focar pra que eu tenha zero de chance de ficar de fora de qualquer jogo importante. Tá aí, pessoal. Palavras do Hulk. Todo cuidado é pouco. Hulk falou tudo. Tem que jogar concentrado, apenas no jogo, esquecer a arbitragem, tomar cuidado pra não fazer faltas bobas, afinal, os atacantes costumam, né? Fazer umas faltinhas bobas que não tem aquele cacoete de marcador. E o Hulk é uma peça fundamental pro Atlético. Essa é a verdade. O Nathan Silva, como zagueiro, a gente até acredita que vai ser difícil passar dois jogos em branco sem tomar cartão. Mas aí, menos mal, o Atlético tem boas peças de reposição caso ele venha tomar o terceiro cartão. Mas o Hulk não. O Hulk hoje é o grande destaque do time do Atlético, um diferencial muito grande. Portanto, o Hulk hoje tem que jogar com muita cautela, com muita tranquilidade, porque ele faz muita falta pro time do Atlético. Pois é, pessoal. E o Atlético começa a decidir essa semifinal contra o Palmeiras hoje de olho numa grana boa que pode entrar nos cofres do galo. Afinal, se passar para a final do campeonato, o Atlético pode garantir pelo menos 31 milhões de premiação. O vice-campeão da Libertadores ganha 31 milhões. E o campeão da Libertadores, 79 milhões. Lembrando que o Atlético acumulou até o momento, 55 milhões e 100 mil reais de premiação, sendo 15 milhões e 100 pela Copa do Brasil e 40 milhões pela Libertadores América. Bom, é um dos objetivos do Atlético chegar à final da Libertadores. E, claro, ganhar essa grana que com certeza vai fazer muita diferença pro clube que visa aí ter títulos, mas também um resultado financeiro nessa temporada. Bom, pessoal, antes de terminar esse vídeo falando sobre a situação do lateral Arana, eu quero lembrar vocês que assim que atingirmos 36 mil inscritos aqui no canal, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético e um escudo de alumínio, um presente da turma do Galo Volpe Artesanal. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva. É gratuito e você ainda pode faturar uma camisa oficial do Atlético. E lá no Instagram, Breno Galante BH, também tem sorteio de camisa oficial do Atlético. Portanto, entre lá e procure o post com a foto do sorteio, a foto oficial do sorteio e veja como você pode faturar uma camisa oficial do Atlético lá no Instagram, Breno Galante BH. E pra terminar as dicas por aqui, uma novidade. Se você clicar aí no Seja Membro, você pode se transformar em membro do canal e, claro, participar do nosso grupo de WhatsApp e também de live comigo aqui no canal. Uma vez por semana eu faço uma live com membros do canal. E quando tem convidado especial por aqui, o membro do canal pode mandar uma pergunta por vídeo para o convidado. Foi o que aconteceu semana passada com o doutor Rubens Menin e também com o Chico Pinheiro, onde membros mandaram pergunta pra eles. Então, você pode interagir mais no canal e, claro, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bom, pessoal, para o jogo de logo mais, Guilherme Arana virou dúvida no Atlético. No jogo contra o Sport, ele levou uma pancada no joelho e saiu do jogo. Ontem, no treinamento do Atlético, ele fez um trabalho separado dos demais jogadores e vira dúvida pro jogo de logo mais. Logo ele que tem sido uma peça fundamental para o Atlético. Caso ele não jogue, Dodô entra no seu lugar. Eu penso que vai ser muito difícil, tem que ser uma coisa muito séria pra tirar o Arana do jogo de logo mais. Eu ainda acredito que ele possa jogar. Mas, de qualquer forma, se ele não jogar, o Atlético tá muito bem servido em relação a isso, porque tem um jogador de uma alta qualidade, que é o Dodô. Lembrando que o Arana, quando ficou um período fora aí, também o Dodô entrou, deu conta do recado. Claro, o Arana hoje é o melhor jogador, melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas o Dodô, eu acho que dá conta do recado. O Cuca passa muita confiança a ele. Portanto, vamos aguardar. Eu ainda tô confiando que o Arana pode jogar. Mas, caso contrário, vamos de Dodô com muita confiança que o Atlético tem tudo pra conseguir um grande resultado hoje em São Paulo. E só pra lembrar, hein, pessoal, hoje tem live por aqui, ao meio-dia, e também tem pós-jogo aqui, 11h45 da noite, e eu conto com a sua audiência. Grande abraço a todos!